Ele está de olho na boutique dela Ele está de olho na boutique dela Como nada, hoje nós estamos aqui para fazer uma homenagem para os nossos queridos pais Tem pai que é mãe, tem mãe que é pai, tem de tudo, mas tudo tem que ter amor Acompanhe aí Badim, vai buscar gasolina no pai, ó Eu não vou, eu estou cansado Cansado de que? Para ficar de noite e voltar à madrugada, tu não está cansado? Isso aqui está seco? Esses dias eu falei, pai, o mano sempre diz que eu sou adotado, é verdade? Ele disse, tu acha que se eu pudesse escolher, eu ia escolher tudo, é certo? No tempo deles, tudo era mais sofrido, quer ver? Se vocês tivessem passado o que nós passamos na colônia, vocês iam ver o que é bom Esses dias eu falei, pai, vou sair, tá? Diz ele, olha, tu já tem 30 anos, não precisaria nem voltar mais Pai, será que vai chover de tarde para nós plantar? Mas não sei, deixa eu mandar um artes lá para o Cleocuno para ver o que vai dar Quando o pai ia na bodega jogar barai, nós íamos juntos E daí nós ficávamos ali em volta xaropeando até não comprar um biluzito, uma mirabela, alguma coisa Era uma tristeza Ô pai, tu podia me dar uns 40 reais para ir no baile de noite, né? Mas eu te disse em 50 o mês passado, já morreu fora tudo Eu não sou dono de banco para fazer isso aí Ô pai, qualquer coisa que tu tinha, resolvia com a olina, quer ver? Pai, estou mal, pai, mal Vai lá dentro e toma a olina Mas tu nem sabe o que eu tenho Nós sempre se curemos com a olina, nunca se ia nem no médico antigamente Só a olina, vai lá tomar Isso ali tu tomou alguma porcaria antes de noite Pai do céu, esqueci de pegar os discos da plantadeira na questão já Mas tu não esquece a cabeça porque está grudando o pescoço Se tem uma coisa Que os nossos pais Eles se encontram com alguém e eles falam É de tempo e política Gente, eu nunca vi, é só isso O que o senhor acha dos nossos políticos aí? Ah, nenhum trabalho direito Mas meu Deus do céu É só notícia ruim na televisão É maladroagem do diabo É dinheiro e desvio e não sei o que, né? É, todo mundo para o bolso dele É, eu acho que não adianta mais nem assistir Não Vamos falar do tempo O que o senhor acha? Antigamente eles falavam que quando as vós diziam Tem aqueles rabos de galo, sabe? Em três dias chove, sabe? Dizem que é verdade Pai Eu queria começar a ir na academia também Mal, vem ajudar a puxar lenha Que isso ali faz físico Porque tu e teu irmão são dois teimosos igual Ah, sempre eu Aquele outro nunca faz nada Isso sim Esses dias eu falei Ó, pai Eu vou sair de casa Eu vou em busca de mulherada De noitada De cervejada Eu quero aventura Ele disse Espera que eu vou junto Eu vou sair de casa